E aí Me deu uma guinadinha Olha a arma, ele largou a arma em cima Largou em cima Olha a posição, não esquece essa amostra Não foi uma pistola das AGPEN Pelo jeito é a 380 PT-58, alguma conhecida Olha só e a 380 A 1, 100% A 1, 100% Agora, a 1,100% Tchau, tchau.